E fala galera, aqui quem fala é o Lucas, aqui quem fala é o Lucas, e hoje vamos jogar o Pig, um novo vídeo que era a casa distorcida, a memória no passado, né, o que não faz muito sentido, não faz muito sentido, né, o criador colocar do nada o passado, né, na verdade é um sonho, né, não, ele tá, é o sonho do passado. Ah, e ele acorda depois no mapa 10, que ele tá dormindo, pelo que dá pra entender, eu não entendi muito bem esse sinal. Caraca, agora eu tô bugado, porque se o mapa, o mapa da casa e aquele, não sou o mesmo, aí você sabe. Não, não sou o mesmo, que isso, a preparação bugada? É o que, bot ou o que? Bot, bot, bot. Infecção. Não, não é infecção, é bot. Vou pra ver? Pega, pega a tábua, pega a tábua. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Pega, bota isso logo. Ai, não quer pegar. Deixa eu tentar. Peguei. E a chave vermelha? Já usaram. E a azul? Não, ainda não. Ai, não, que apareceu aqui. Ai. Meu Deus, nossa. Deixa eu ver, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Ai, tem que abrir a caixa de fenda primeiro. O filho tá vindo pra cá. Ele tá atrás da menina. Eu vou pra cozinha. Vai lá. Lucas, tem a chave roxa aqui, eu não quero perdê-la. Eu peguei. Ai, eu quero pegar ela depois, tá? Se abrir, iri lá. Aqui, a chave. Ah, não, chave vermelha a usar. Tá baixando, mano. Capreola. Deixa eu ver se tem... Não, eu vi que era bote. Alguma coisa assim. Acho que é interessante. A chave. A chave amarela pro código. Fica com ela. Tá, mas eu vou ficar com a roxa. Fica com ela, Lucas. Eu tô com a amarela. Então tá. Ela vai enganar nós. Segue meus pássaros que a gente não morre. Tem que tacar. Vem pra cá. Esquece, esquece. Vai pra porta, vai pra porta lá. Eu vou me matar. E o que você faz agora? Fecha a porta na cara. Tem, tem, tem. Nós temos que pegar o martelo. Fecha a porta na cara dela também. Eu fui alguém com o martelo. Fecha aqui embaixo. Fecha aqui. Não, o código. Que isso aqui? Acha de fenda. É o que eu tô precisando lá em cima. Você precisa de fenda. E aí, tu pegou o código? Sim, eu peguei. Ah, eu que peguei. Eu deixei. Tá aqui aberto. Será que o martelo tá aqui embaixo? Ai, por que que tá aqui? Minha frase não fez sentido. Nossa, o Pig demora dois anos pra sair de lá, hein? O Pig tá aqui em cima? Não, ele tá aí. Ele tá aí. Eu não lembro. Ai, abre de uma vez. Não, eu não usei. Então usa. Quero que abriu aqui. O martelo, o martelo. Não, não vai abrir. Uma tal de, uma menininha com coisinha. A Lily Love pegou. Agora essa foto, ela chega à vida. Dá pra ver aqui um com bugue, ó. Com a câmera, você pode ver. Ai, o Pig tá aqui. Tem, tem, tem atenção dele. Ele. Certeza? Dá, 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 dá. Ah, ele tá vindo pra cá. Ué. Ele tá aqui embaixo. Ai, eu vou virar petisco, eu vou virar petisco. Cadê ele? Não, é player? Como é que o bot vai fazer se isso? O bot é mais inteligente. Ah, não. Não tem como ser. Gente, ah, tá bugado. Não consigo pegar o código. Alguém vai ter que pegar essas laranjas aqui. Ah, mano, a gente não vai escapar aqui de novo. Eu acho que eu vi uma coisa. Aqui tem relatos de passagens secretas? Não. Meu, só falta o código e a chave. Só que o código tá lá em ninguém. E alguém tem que abrir com o martelo. Já abriram ali a porta. Sério? Sim. Com o martelo? Sim, sim. Abriram com o martelo? Sim. Aqui não. Tá com o martelo. Pega esse troço aqui. Não tá comigo. Não tá comigo, entendeu? Não tá comigo. Tá com uma mina de toca. E se ela morrer vai ser maravilha pra nós. Ai. E vocês vão ver no próximo episódio. De louca de Victor no pig com novo update. Considerando o próximo episódio. Tô zoando. Qual a menina com toca? Essa aí. Essa aí que nós tá nem a hora esterando. Não, cê vai... Nossa. Agora eu entendi. Agora eu entendi o porquê. O porquê a distinha não ia. Vai logo. Nossa. Deixa eu te ajudar aqui a pegar esse código de uma vez. É que eu tô com a chave em rosto. Já pegaram, já pegaram. Esquece, esquece. Já vai. A Lili abriu. A Lili abriu. Meu Deus. Demorou... Fica aqui dentro. Fica aqui pra sempre. Demorou duas horas pra abrir direito. O pig consegue entrar, tá? Cuidado. Ela vai querer... Ela vai querer... Ah, tá. Cata, vai. Vai, pega. Vamos. Tem que conferir se o pig tá aqui ou não. O pig tá atrás de nós quatro, velho. Se nós quatro morrer, já era. Pega a bala. Tem outra bala aqui. Tem outra bala. Eu sei, eu sei. Mas é que eu já tô com uma. Vai dizer... Acaba. Daí eu tô precisando de outra. Ai, o pig tá aqui. Caraca. Nossa, eu tô com roupa diferente, né? Você percebeu que eu mudei. É, não mudei. Errei. Tem outro tiro lá. Mas... Eu acho melhor a gente subir. Tá louco? Tem de mim. Tem, tem, tem. Daí, pega, pega, pega. Vem aqui embaixo. Eu peguei. Vai, sobe. A gente não vai distrair por baixo. Peraí, o que que eu falei? Ah, esquece. Daí. Ela desceu, ela desceu. Só agora que tu fala. Daí, daí. Quando eu vou virar bacon? Que piadinha. Ah, tá vindo, é? Ai, não vou nem falar nada. Deixa eu pegar. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem que ser no campo aberto pra eu nocautear. Nossa, o primeiro é que eu não... Eu não vi não. Tá, 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 dois. Vamos escapar. Vamos comer pra nós acabarmos o tempo. Vem, eu vou nocautear lá. Eu não vi não. Errei. Oh, tem granagem vermelha. Ai, eu sei onde tá, eu sei onde tá. Vitor, eu sei onde tá. Onde é que tá a bala? Tem, tem uma lá no... Naquele negócio lá com granagem. Sabe? Mas só tem essa? Eu, eu acho que sim. Eu não tenho certeza. Ah, não tá aqui. Cadê o porco? Galera. Galera, a gente não tá achando isso. Pelo menos uma bala eu tenho que acertar. Cadê? Cadê? Meu Deus. É? Ah, viu? Tá bom. Vamos acotear. Já abriu, não abriu. Corre, 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 corre. Eu fugir, você? Claro, cadê. Caraca, eu quase que eu peguei. Galera, a gente já vo... Voltando, galera. É, Vitor. Quem foi player? Ih, só uma a menos. Que pesadelo. E onde você tá acordado? Sim. Ah, a gente joga como o George. Tem... E... E... Tu não foi? Ah, isso não... Peraí. Eu vou estar aqui. Onde? Rapidinho. Eu acho, né? Que é o apelido que ele deu. Não tenho certeza. Cadê? Pene? Pene. Tem algum personagem, não é a Peppa. Eu acho, né? Ô, tô só dentro de que abre com a chave. Meu. É o Toche. Deitor, eu... Deitor, só a defesa tá na cozinha. Cozinha? Onde que tá a cozinha? Ah, já encontrei. O... Não, que bizarro Toche atrás do Pig. George. Mano, é muito esquisito. E eu sei onde que tá a arma. Não é que é esquisito, mas é bem... Sabe aquelas animações, né? Onde que a arma tá? Tá lá embaixo. Tem um buraco. Sabe aquele lugar da porta? Buraco da sala? Sim, tem um buracão. Ah, morri, já era. E aí, Steve? Já é a minha vez? Tem um buracão ali. Você pula. Daí tem... Cuidado. Você, Steve, por acaso, eu esqueci de deixar isso pra ele na Avenida Rene, no número 11. Se não for você, eu volto e deixo no endereço. Ah, não, não. Sou eu. É o jogo novo que eu comprei. Caminho das Doninhas, por Ozone e o 3. Socorro! Galera, a gente já volta. Né, Victor? É. Voltamos, galera. Montão de Jorges andando aqui, mano. Nossa, tá... Tarece bem estranho, né? É bem bizarro. Se você pensar por um lado. Aqui, ó. Aqui é diferente. É bem estranho, montão de Jorges. Cara, e tem uns lugares que nem tem na casa normal. É, que nem esse daqui que a gente acabou de atravessar. Tem uma frase aqui. A gente lê a sala depois. Aqui? Que cantinho é isso? Ah, Victor, pega... Ah, não. Um tal de Jorges pegou a chave... A chave... Roxa? Sim. Eu vi a Memory. Eu vi a Memory lá embaixo. Abre logo, cara. Tu tá dando aqui? Abre com a chave laranja. Ah, e a Memory... A Memory mudou de skin? Não, é bot. E a Memory é definida. Não, a outra Memory, sabe a skin normal? Sei. Ela é diferente. Ah, meu irmão. Lucas, extrai ela aqui no buraco. Eu não sei extrair. É porque aí ela vai cair. Vem, 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 vem. Peraí, peraí, que eu tô... Ué, eu quero... Abre aqui, irmão. Tu morreu? Peguei não, mas peguei a arma. Tô vindo. O bote é inteligente, ele não cai na armadilha. O player é um pouquinho... Ele cairia na armadilha. Ei, é você. Lu, aqui, ó. Cadê tu? Eu tô aqui em cima. Ah, cai. Lucas, a Memory tá ali em cima, Lu. Ah, o que eu achei? Quem sair ali morre. Eu achei a sala laranja. Lucas, quem sair morre. Eu abri. Alguém vai ter que ir. Eu abri. Tem outra sala aqui, meu Deus. Gente, eu tô falando tanto... No vídeo, né? Eu nunca falei. Toda hora. A Memory tá na porta, Lu. Cadê tu? Sei lá, eu tô na galera. Cadê a galera? Eu tô esperando isso. Volta aí, galera. Acha aí. Qualquer item serve. Já pega. Já vê o outro. Eu tô de pego. Já tá cara. Também tem coisa vermelha. Lucas, calma aí. Vamos ficar junto. Não, eu tenho a chave da arma. Não, a Melissa pegou. Ah, a tábua. Ih, vai cair aqui. Quem? Eu não sei. Ih, veio pra porta. Duas e vem. Caraca. Vai, passa, passa. Como eu tô muito alagado. Ai, eu vou morrer. Passou? Não, não, não. A Memory vai me matar. Tu deu sorte. Onde que fica o quarto? É... Ixi, é lá em cima. Aqui, ó. Onde que fica o quarto? Eu tô com a salve verde. Eu não sei onde que abre. Ah, ela descobriu. Onde que fica o quarto? Subindo. O cara tá com bala, mano. Você é onde que tá o quarto? Sei. Qual que você tá falando? O quarto que a gente renasceu. Ah. É... Eu esqueci. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho que achar. Eu tenho que achar. Alguém sabe onde que... No... Victor, olha. Agora eu entendi porque ele postou uma foto do caixão. Tu sabe onde tá a tábua? Eu tô com a tábua. Coloquei. Nossa. A chave... Meu... Mas não, só tem bala aqui. Peraí. Isso aqui não é um caixão. Isso aqui é uma mesa de colocar disco? Calma aí, não. A gente tem que botar um Velociraptor e um robô. Tá, mas onde que a gente vai encontrar eles? Aí a gente vai pisar aqui. Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas onde que a gente vai achar um brinquedo de criança? E onde que eu vou achar a porta que tem a coisa verde? Ela não tá... Ela tá lá embaixo, se eu não me engano. Meu... Nossa. Ai, minha velha tá aqui. Caraca. Putz, lá embaixo tá a chave verde? Eu não sei. Eu acho que tá. Eu não me engano. Ah, bom dia, Carlos. Não, não tá aqui embaixo, não. Carlos, não. Ah, tu vai ser meu apoiador aqui. Lucas, ó. Ah, tá. Obrigado. Abre aqui dentro, cara. Foi rápido. Obrigado, Carlos. Você foi um ótimo amigo. Desperimento. Lucas, aqui, ó. Tá vendo se a porta tá aberta, Lu? Ah, tá. Vai, entra aqui dentro. Não. Ai, que lesice. Eu fechei a porta na minha cara. Lucas, vem logo aqui. Tá, eu tô indo. Não tem preconceito comigo. Felizíssimo. A gente já fazia pra essa mão. Lucas, ele passou. Morreu? Não, não. Fui, ó. Ah, é, abriu. Foi rápido. Abri. Tem que ter caixão laranja, que é lá embaixo. Pegou? Tem. Onde que é a chave laranja? Lá embaixo, naquele buracão. Buracão aqui da sala? Sim. É aí, eu não sei. Ah, eu sei onde que eu abro essa chave. Ah, meu Deus. Cadê a coisa laranja? Tem uma porta ali perto, mas você pode ir por aí, né? Aí, ó. Ele não é um, ele é do qualquer, ele é um clipe. Aprei, abre. Não, espera, o clipe, eu queria ir com você. Tá. Alguém sabe o que é esse caixão vermelho, hein? Alguém sabe? Peraí, por que que o negócio... Ai, a Memory, a Memory tá aqui. Nossa, ela passou do meu lado. A Memory vai me matar. Sabe o que vai ser agora? Ele abriu o buraco, vem, 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 vem. Qual? Aquele é pra fugir? Sim, vem, 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 vem. É que a Memory tá aqui. Não, vem aqui, onde eu tô? Tem um buraco. Com a tábua. Ai, todo mundo me largou. Como se eu fosse... Não, tá, tá, entendi, entendi. Pode colocar aí. Ah, você roubou. Que legal. Aqui dentro, Lú. Bota lá em cima na tábua. Eu achei um cantinho. Aqui dentro, esse buraco aqui. Não, morri. Tava com o robô. Eu sei, Renan. Assim, o robô tá. Você tá dando... Ai, ó. Meu Deus do céu. Ai, a Memory tá aqui. Caraca. Mano, não dá pra eu saber quem é quem, né? Porque daí, tipo... Não é nada tão difícil, sabe? Porque todo mundo é de arde. Galera, a gente já volta, né, Victor? Não foi dessa... Vai menos e vai vigiando. Aí eu caí, Victor. Ah. É, só pra... A gente... A gente não conseguiu dessa vez. Eu vou conseguir. Abre essa porta, Lu. Quem sou louco de fechar? É, eu sou louco de fechar. Lu, em vez de tu, ajuda e fica vigiando, né? Tô vigiando. Não tá atrás de você. Nem do Pedro. Nem do pau. Onde que tá o nosso quarto? Cara, cadê? Não. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se vocês perceberem, o Jorge, a Peppa, quando a Peppa virou infectada, ela meio que aumentou de tamanho. É, né? Tipo, eu acho que... O Jorge também aumentou. Ai, eu não me sinto muito bem. Como assim? Ai, não. Não, não agora. Ele ficou infectado? No 12, será que não... Ai, é um pesadelo. Ai, sabe o que que é isso daí, gente? É o antes do cap... Sabe? Antes deles encontrarem o Jorge. É. Ele tá dormindo ali. Então... Mas por que? Não, eu não tô me sentindo... Sabe? Aquela era a Peppa infectada. Mas por que o criador colocaria o passado, sendo que ele tá pensando no... É porque esse passado é quando ele tava no capítulo 10 aí, antes deles se encontrar. Lucas, eu tenho 335. Eu posso comprar, sabe quem? Hum. A Bunny. Não, ai, não. Não posso, não. Eu posso só comprar a Zombie Pig. Mas eu quero a Bunny. Cara, se tu tiver skin, tu pode trollar. Dito, tu pode trollar, mano. No capítulo... No capítulo do hospital. Ô, daí eu vou trollar. Eu vou trollar e vou te ajudar. Ah, eu não sei só comprar. Tu fica... Tu fica virado, tá? Se tu comprar a Bunny. Não sei. Acho que eu não quero comprar. Você tem que ficar virado. Tá, mas eu acho que eu não quero comprar. Nossa, você decide. Tá bem perdido. Aí, começou? Meu Jesus. Tá meio demorado. Eu não consegui escapar, mas tu sim. É injustiça, hein? Já botaram o código, né? Ela vai colocar ali. Tá, galera. Vai, vai, vai. Mano, olha isso aqui. Tá esse monte de George. Tá essa... George Infection. Infectando o Georgezinho. O jeito que... O jeito que... Cara, o criador fez o modelo em pouco tempo. O final tá bem estranho. Verdade. Por que o criador mostra aí o passado? Eu não entendo. Tem um monte de... Esse passado vai fazer você entender o 10. O 12, né? Ah, é verdade. O 10, o 12, vai. Ah, sei lá, não. Vai, vai, vai. Eu quero pegar o Dino. E eu quero achar o código aqui. Oi, Lucas. É tu? Mas é tu mesmo. Minha mãe que não dá pra ver o nome. Em verdade, eu encontrei dois dois. Quem que é? O Victor, olha que na casa não tem. Tá faltando cadeira. E não tem as cadeiras bagunçadas, né? É, que ajuda muito. Será? É, né? Tipo, você não se interrompe ali. Você não fica preso. E tu não perde tempo. Já abriram o quê? Não. Gente, eu ganho. Tá gravando? Tô, 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 tô. Ai, tem que ter pergunta, mas é que dizem. Gente, eu ganhei. Eu ganhei. O Lucas não correu. Sai daí, sai daí. Fecha a porta. Fechei. Ela nunca vai me ver aqui. Ah, não fecha não. Se tem, se tem. Right or in. Quando a porta estiver aberta, me avisa. Ela foi lá embaixo. Por algum motivo. Você tá aí? Você subiu aí? Não, eu tô aqui, Lucas. Cadê? Não, Lucas, não entra aí. Eu não tô na cozinha. Tu tá dentro daqui. Não, eu tô no quarto aqui. Eu tô no quarto. Ah, tá. Eu não tô no quarto onde é de spawn, né? Ih, lascou. Eu não tenho como descer. E agora tu vai ver? Não. Ah, é, consegui. Não, tem algumas cadeiras sim. Olha. Ai. Olha, meu, meu. Rápido, rápido. Tem umas cadeiras, tem umas cadeiras. Tá. Ih, caiu. Tu tava lá embaixo? Não tava. Nossa. Porque ela caiu. Oi, Lucas, aqui, mano. Olha o trio aqui, ó. O trio dos George's. Olha, tá vendo? Calma aí. O George's Pig. Em vez de ser Peppa Pig, agora é George Pig. Cara, e o Pig é baseado na Peppa, né? É, e com alguns personagens que eu não acredito em nenhum. Quando eu falo. Cadê a Memory? Tá afinal de... Você sabe o cosplay do John Brackley, o Panda? Sabe aquela panda de camisa amarela, gente? Ela é a filha desse panda. Então... Não tô entendendo nem nada. Vocês não... Aqui, ó. Eu vou dar algumas explicações. Tem umas coisas aqui. E nós... Dei o Winnie. Vai. Ó, pode ler. Traduz pro pessoal. Peraí. Peraí. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Tá aí? Vai o meu. Deixa eu ver. Dei... Dei... Estava tudo bem quando eles voltaram. Só que algumas horas... Eu... Eu dormi. E... E eu tive que... Alguma coisa dei de fora. E... E... E eles não... Eles não faziam sentido. Que? Eles faziam o que? Eles não faziam... Eles não faziam sentido. É porque... Eu acho que o Jorge tá falando que eles não andavam de norma. Cara... Eu vou... Deu... Deu... Depois eu aguinho. Eu fiz a... Falta saber o que? Ah. O código e a chave branca. Meu Deus. Tá que nem antes. Abriram, abriu, abriu, abriu. Ah, já abriu a chave de fenda. Tem outra aqui, ó. They let you win. Pegou. Abriram lá com o dinossauro? Não, não sei. Lucas, você tá com a chave de fenda? Não. Eu tô com o martelo. Tô com o martelo. Vou dar porrada. Mas você não viu a chave de fenda? Eu não vi direito. Eu nem sei onde que tá mais. Já abriram com a chave de fenda lá? Coisa do dinossauro? Eu não sei, cara. Eu não li ainda. Ué. Falei que eu vou olhar lá. Opa, abriram sim. Pegaram. Ah, aqui tá a chave de fenda. Já era uma chave de fenda? Eu não sei. A chave de fenda, sim. O código, não. Ouvi. Eu não vou nem arriscar, abrir o buraco lá. Bora, galerinha. Vamos conversar com a possibilidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não, a gente não escapou, hein. Mãe, pera, volta, hein. Mãe. Eu não escapi, galera. Não. Nada, nem lá, não. A gente não. Tu morreu, né? Não. Cadê a chave vermelha, gente? Até agora eu não peguei ela. Botaram já o boneco. Falta de minuto. Mataram a pig. Boa. Por que você falou mataram? No caldo chial. Mãe, cadê a chave verde? Até agora eu não... Ah, eu pensei ela morreu, mano. Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém vai terminar assim. Não. Cadê você, gente? Cadê, 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 cadê? Cadê a chave verde, meu Deus? Usaram o código. Falta o dinossauro. Usaram o código? Não. Por quê? Não. Olha que a chave amarela. É num cofre. Ah, tá, tá. Eu sei mesmo. Só que tem que abrir com a chave vermelha. Coisa que ninguém abriu. Eu não tô totalmente estressando. Ai, sabe o que eu encontrei aqui na garagem? O dinossauro. Pega ele. Pega a chave amarela. Ai, tá. Onde tá? Tá aqui na garagem com a memory. Ah, meu Deus do céu. Onde mais estaria? Ai, só é o meu plano de meter nessas aí. Tá. A garagem é diferente. Tem o Lucas Neto. Caraca, Lucas. Tu tem Neto? Não, só tem o Lucas Neto. Diz que a memory não tá aqui. Diz que ela não tá. Ué, ela tá assim. O que que eu peguei? Sério, eu peguei uma... A memory tá de queixão aqui. Ela não vai... Lucas Neto, ele tá me cuidando pra ver se eu tenho... Ditor. Já abriram com a chave laranja? Ditor, já pegaram a arma? Ah, já pegaram. Esquece. Ai. Eu tô lascadão. Sabe por quê? Sai daqui, Lucas. Victor, eu tô preso aqui porque a memory já tá me guardando. Eu vejo sombra daqui. Eu sei que a memory tá aqui, ó. Não vai, não. A memory tá em algum canto aí. Ela saiu. Cadê você? Eu sei onde que a memory já tá. Ah, eu vi. Nossa, eu vi ali em cima da escada. Eu vi, eu fiquei com medo. Abri com a branca. Volta só a chave de fenda. Pegou a chave amarela? Peguei, peguei. 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 Peguei a chave amarela e tô indo pro pé de manga. Pé de quê? De manga? Ah, já abriu com o martelo. Só falta o código. E onde que tá o código? No cofre com a chave vermelha. Coisa que o pessoal não pegou. Onde que tá a chave vermelha? Não sei, mano. Como é que o pessoal vai pegar? Tá no lugar da chave verde. Pegar uma pistola. Pegar... Todo mundo pegou a pistola. Eu não sei quem que tá com a pistola aí. Mas sei que a treta tá boa. Se tem nin 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 nin. Ai, cara. Gente, eu tô voltando com a pistola. Eu já estou... Meu Deus do céu. Tava gravando de novo esse jogo. Pra vocês terem ideia... Essa? Você é ninja. Pulou pela granela, hein? Eu já tô com... Você é animal. Cadê? Meu... Eu ganhei já, então, né? Ai, cadê o... Meu... Ah, a gente não vai ganhar. Ai, gente, se eu nunca ganhar essa daqui, ele vai traduzir tudo pra vocês, né? Como ele sempre fez. Cadê? Não, eu vou cair. Um tal de Isaac foi... Só pra te abraçar, a gente vai... Já tem algumas. Ai. Ai, ia... Alguém? Como é que eu amo, a memory? Eu ia falar a banner. Lucas, eu tô distraindo ela, meu. Ai, gente. Eu não sei onde que tá. Eu vou te dar um tempinho. Martelo. Ai, eu me sei, caraca. Tá, pinça. Não, chá de fenda já usaram. Fecha aqui. Bem, eu vou finalizar, né? Não, tu não vai agora. Agora eu vou ficar viva até o fim do vídeo. Meu Deus, quem... Tu não morreu, né? Meu, quem que tá com o código? Que é a pergunta, cara. Eu tava fechindo a porta ali na frente, deixe o Lucas morrer e eu fui embora. Eu? Morreu? Gente. Galera, voltou. Então, esse foi o vídeo. E até a próxima, galera. Até a próxima. Falou. Oi. Tchau. E eles não vão fugir. Uhul. Eu ganhei até o cheiro branco. Oi, ó. Lucas, eu deixei tudo. Vai ganhar isso daí. Hoje vai ter que ser amanhã. Ganhei três anos. Bugou os nomes. Eu bati a segunda. Oi, ó. Oi, ó. Oi, ó.